Música Estamos de volta no segundo bloco do Vale Notícias E a do Vale TV recebeu aí Clóvis Volpe, que foi ex-deputado estadual e federal Estou falando da importância da cidade de Amaré E falando de demais assuntos aí relacionados à nossa instância turística E também à nossa região Confira a reportagem de Caio Augusto e de Richard Fiorucci No sábado, dia 21, o estúdio da do Vale TV Recebeu a visita do ex-deputado estadual e federal Clóvis Volpe A Amaré é uma cidade que sempre nos cativou Porque nós somos cidades turísticas, né? Tanto Amaré quanto Ribeirão Pires Nós nos encontramos muito aqui na época do prefeito E ele foi prefeito durante o mesmo período que eu O Barquete, então o Rogério Barquete E é um prazer estar aqui E hoje ele está sendo o Cicerone Para que nós possamos conhecer um pouco mais da cidade Estar aqui no seu estúdio é um negócio impressionante Porque eu comparo com a minha cidade Que é maior do que a Amaré em número de pessoas Em número de habitantes, né? E eu fico impressionado com a estrutura que a Amaré tem hoje E acho até que, posso até aqui estar errando Mas eu diria que a Amaré pode até deixar aos poucos De ser a cidade do lazer, do turismo de lazer Para passar a ser um turismo de negócio Porque ela tem, a cidade tem toda essa infraestrutura E tem esse meio de comunicação fantástico aqui Que vocês, onde nós estamos nesse momento Eu quero cumprimentar ao Salomão, né? Por ser um protagonista de tudo isso Com a faculdade, com o sistema de rádio Sistema de televisão E cumprimentar vocês Que é uma juventude maravilhosa aqui Coordenando, fazendo o seu trabalho E o que nós precisamos de fato É esse espírito jovem Incrustado na juventude, né? Então eu fico muito feliz de estar em Amaré, viu? Parabéns a vocês aqui com o estúdio e com o trabalho que vocês vêm fazendo Como um deputado estadual ou um deputado federal Pode ajudar a nossa região a transformar Não só, como o senhor falou Uma instância turística em turismo Mas também numa sede de negócio Numa região que concentra várias pessoas para o negócio Olha, eu acho que os deputados Quando estão ligados a uma cidade Eles têm que ter um comprometimento com a cidade Veja bem Vocês aqui poderão eleger o deputado local Ou poderão trabalhar para um deputado de fora Que tem esse tipo de comprometimento E aí ele passa a ser o quê? O interveniente nas necessidades que a cidade tem Junto ao governo do estado E quando for federal, junto ao governo federal Agora, há projetos que precisam ser realizados Hoje é muito difícil você chegar e pedir alguma coisa ao governo do estado Pedir ao governo federal Você precisa ter o projeto Um projeto de desenvolvimento nesse sentido em que eu abordei aqui Precisa receber recursos do estado No caso do deputado estadual Mas há também planos de desenvolvimento nesta área Do governo federal Agora, precisa ter a boa vontade também do prefeito A interveniência dos deputados Para que vocês possam ganhar isso Clóvis, a gente está recebendo também aqui junto nos estúdios O Tiago Que é filho de político O pai dele é prefeito de São Caetano do Sul Três vezes, três mandatos Secretário Enfim, conta um pouquinho mais da história deles Olha, o Tiago é um jovem como vocês Tem apenas 25 anos Formado em Direito Mas tem uma tradição política Não só de família Mas também com assessoria de deputados federais Ele assessora hoje o deputado federal Alex Manente Que está em campanha para sua reeleição Já é um pré-candidato à reeleição E o Tiago é um pré-candidato a deputado estadual A convenção é que vai definir a candidatura dele Nós temos a expectativa Pelo menos a gente tem recebido aí informações De que ele terá, evidentemente, sua legenda E será, se eleito lá na frente Um excelente deputado Com este pensamento Que nós abordamos agora há pouco Com esta idade Com este conhecimento Com esta experiência Ele, com certeza, fará uma carreira No legislativo E às vezes nós precisamos Que os pré-candidatos E depois candidatos Pensem no legislativo Porque é no legislativo Que acontecem as coisas Muitas vezes sai candidato Para ser prefeito Não é assim que deve funcionar O que deve funcionar é assim Jovem, vai para o legislativo Faça carreira no legislativo Para poder contemplar As cidades em que ele recebeu E receberá os votos E que possa sonhar em ser Deputado federal, senador O nosso estado merece isso E nós estamos investindo nisso Eu estou ajudando um pouco Na campanha Percorrendo o estado todo Até em função da minha história E da minha experiência passada E estou extremamente feliz Porque ele é dinâmico Trabalha até demais E na minha idade Você imagina o que eu sofro Com quem tem 25 anos Para correr esse estado todo Mas ele tem uma coisa Muito importante Ele tem desejo De ser um bom político E nós vivemos um momento Para se mudar os políticos Ou seja Nós precisamos de políticos Que tenham Esse noviciado Para que a gente saia Dos políticos retrógrados Dos políticos antigos E que vinham fazendo política Nesse país Há mais de 100 anos Isso é um absurdo A Dovali TV Agradece a visita E a polêmica Envolvendo os medicamentos Ainda não terminou A prefeitura De Avaré Por meio da Secretaria de Saúde Reafirmou Em nota enviada À imprensa Estar investindo Na aquisição De medicamentos E insumos Utilizados Na rede municipal De saúde Segundo o executivo Cerca de Um milhão De reais Teriam sido Investidos Na última semana Segundo a prefeitura Ainda Com a chegada Dos novos lotes Em períodos regulares A pasta já atende 82% De toda a demanda Produzida Nas unidades No Almoxarifado Central da Saúde São cerca de 500 itens Em estoque Entre antibióticos Antihistamínicos Também medicação Para tratamento De diabetes Antialérgicos Antiinflamatórios Além de manter Uma sala de controle Para armazenar Os medicamentos De uso controlado Do Almoxarifado Medicamentos E insumos São levados Até as sete farmácias Instaladas na rede Cinco impostos De saúde Também no CAPS E também No laboratório Ambulatório DST AIDS O reabastecimento Das unidades É feito Semanalmente A prefeitura É responsável Pela medicação Prescrita Em todo o sistema De saúde E responde Pela medicação Oferecida Ao pronto-socorro Municipal Onde são atendidos Pacientes De toda a região Segundo o secretário Roslindo Wilson Machado Abre aspas Uma prefeitura Chegar ao nível De atendimento De 82% Da demanda É algo Que precisa ser Reforçado O restante Ou cerca Dezoito por cento Nós não podemos Manterem em estoque Pelo fato De serem medicamentos Que não estão Inseridos Na padronização Do Ministério Da Saúde É o ministério Que indica Para os municípios Quais os medicamentos E insumos Que deve manter No estoque Nós estamos Em dia Com essa Obrigação Quando um remédio É indicado E a prefeitura Não tem Muito Provavelmente O produto Não está relacionado Na lista De padronização Mas ainda assim A secretaria Analisa o pedido E faz a compra E entrega Ao paciente Nesses casos O processo todo Pode levar Alguns dias Diz aí O secretário Roslindo Machado Para reforçar A importância Da prescrição De medicamentos Mantidos Em estoque A secretaria De saúde Mantém cartazes Afixados Nos consultórios Médicos Relacionando A disponibilidade Do almoxarifado Central A prefeitura Mandou fotos Pode mostrar A primeira foto Aqui Esse é o almoxarifado Da saúde A prefeitura Diz que tudo Isso daqui São medicamentos Que são distribuídos Em sete farmácias Inclusive No pronto-socorro Municipal E no ambulatório Deste AIDS Pode mudar Outra foto Ela mostra Que está aqui É uma foto De outro ângulo Desses medicamentos Aí Agora O que eu não consigo Entender É por que Que a população Chega em posto de saúde Vai atrás de medicamento E fala Não tem Não chegou ainda Está em falta Por que? Se a prefeitura Atingiu 82% Realmente Do abastecimento Dos remédios Por que Que não tem Remédio Que é para ter? Por que Que a população Reclama tanto? A culpa Da população A população Reclama Por reclamar Ou realmente Está em falta O medicamento? Ficam essas dúvidas No ar Lembrando Que o Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo Seve em Avaré Seve verificando Encontrou Algumas irregularidades A prefeitura Disse que sanou Algumas irregularidades Outra rebateu O Tribunal De Contas Do Estado Mas diz Que nas farmácias De Avaré Né Nada pública 82% Do produto Está sendo adquirido Alguns medicamentos Para explicar para vocês Não são de responsabilidade Realmente Do município Tem medicamento Que é de responsabilidade Do Estado E o que acontece? A prefeitura De Avaré Ela não pode Adquirir esse medicamento E o que acontece? Muitos E muitos Pacientes Estão impetrando Mandado de segurança Na justiça Pedindo Para que A justiça Defira o pedido Para que a prefeitura Possa adquirir Aí sim a prefeitura Pode Então o que a gente vê De mandado de segurança Que é impetrado Da justiça de Avaré E os juízes Na maior parte Acaba Deferindo Porque é um medicamento Que a pessoa Tem que utilizar E muitas vezes Esse medicamento São caríssimos Né? E realmente O Estado Fornece Daí acaba Sobrando para quem? Para o município Fornecer Né? Por meio De decisão judicial Porque aquilo que eu falo Eu falo sempre Decisão judicial Não se discute Você cumpre E por isso Você pode recorrer Mas primeiro Você tem que cumprir Você tem que seguir O que é determinado Pela justiça E realmente As pessoas que procuram A justiça São porque são Dependentes Dessa medicação Realmente Porque sem essa medicação Pode agravar Ainda mais A sua saúde Podendo levar A pessoa à morte E por isso Muitas vezes A justiça já defere Defere realmente Os pedidos Não concede Eliminar E a prefeitura Tem que comprar Tem que comprar Rapidamente Tem prazos Bem curtos Aliás Que a justiça Dá para a prefeitura Ir lá e comprar Adquirir o medicamento Né? Essa parte O município Acaba Ela levando Porque O governo Depois não repassa A verba Então é uma verba Grande que sai Dos cofres Da saúde Para compra De medicamento Para mandado De segurança Concedidas Pela justiça Agora sobre Voltando o assunto Dos medicamentos Que a prefeitura fala Realmente A gente vê Homo xerifado Dado de medicamento Agora Eu não consigo entender Por que Que a população Vai lá atrás De determinado medicamento E não tem Até fitas Para medir a glicemia Muitas vezes Principalmente No governo Põe e Novaes Faltava muito isso Sempre a culpa Da empresa Na época Ela se culpava A empresa Que não entregava Talvez é porque A prefeitura Não pagava Também vai saber Mas nesse momento A minha dúvida Fica essa A prefeitura Diz que investiu Um milhão de reais Na última semana No dia 18 de julho A prefeitura Diz que comprou Um milhão de reais Em medicamentos Né Agora só Fico nessa dúvida Por que a população Reclama tanto Da falta De medicamento Inclusive agora A falta de vacinas Também Mas a falta de vacinas É mais aí O governo de estado E o governo federal Que tem que enviar E em Avaré Realmente está sofrendo Com a falta de vacina Para meningite Que é muito importante Para as crianças Para as crianças Eu conversei com uma pessoa Que ela não Prefiu não ser identificada Ela falou Olha Marcelo Era para a gente receber Aí um número Grande de vacinas Estamos recebendo Cerca de 25% 30% Daquilo Que era para a gente receber Ou seja Muitas crianças Estão ficando Sem essa vacina Pela rede pública O que o pai e a mãe faz? Desembolsa o dinheiro E vai pagar Numa clínica particular Vai deixar o filho Sem essa vacina De grande importância Principalmente para as crianças De forma alguma Né É Eu Eu fico pensando De vez em quando Eu vejo Algumas coisas Algumas situações E informações Daí eu penso Né Nossa Para algumas pessoas A saúde Avaré Parece que vive No mundo Das maravilhas Né Só que eu não conheço Esse mundo Aqui em Avaré Ainda não Muito bem Vamos seguindo Com as informações Para falar de algumas Informações policiais Acidentes Para vocês Porque Um caminhão Bitrem Tombou No quilômetro 10 Da estrada vicinal Que liga As cidades de Cerqueira César E Aras Esse fato aconteceu No dia 21 de julho Segundo o corpo De bombeiros De Avaré O motorista Estava indo Em direção A usina De cana-de-açúcar De Cerqueira César Ainda de acordo Com os bombeiros O rapaz Relatou Que uma peça Do caminhão Havia quebrado Fazendo Com que ele Perdesse O controle Da direção E causasse O acidente O motorista Do caminhão Foi socorrido Pelo serviço De atendimento Móvel De urgência O SAMU Encaminhado Ao hospital De Cerqueira César O estado De saúde dele Não foi divulgado Está aqui para vocês Olha só A carroceria Que estava Nesse bitrem Pode ver Realmente que ele Perde o controle Do veículo Devido a ele Por um problema De uma peça E o caminhão Fica atravessado Realmente Dessa vicinal Olha só A situação As pessoas lá E até Tem uma foto Mais forte Que o motorista Depois ele sai Da carreta Ele fica No acostamento Ele segue Internado Segundo informações Mas seu estado Estaria estável Mas um acidente Muito grave Aí na nossa região Até nós conseguimos Vou ver se eu consigo Achar aqui Uma foto Realmente Dessa batida Dessa acidente Que mostra Realmente A peça Até esqueci De colocar Mandar colocar Essa foto Mas é uma foto Realmente Que chama atenção Então vou puxar Aqui para vocês Vou chegar mais pertinho Da câmera Para vocês verem Essa é a peça Essa é a peça Que teria soltado Realmente Do veículo Parece uma mola E devido a isso O motorista teria perdido O controle Do veículo Vindo a virar Daí realmente Um acidente Muito grave E a gente torce Pela recuperação Total Realmente Do motorista Muito bem Falando aí De mais informações Falando de drogas E de Cerqueira César Ainda Porque um homem Foi preso Por suspeita De tráfico De drogas No último dia 20 de julho Na região central De Cerqueira César Segundo informações Da polícia militar Uma equipe Fazia patrulhamento Pela região Quando viu um rapaz Com sinais De alteração E uma chave De fenda na mão Os policiais Acreditavam Que seria O mesmo suspeito Denunciado Por estar Ameaçando A população Que passava Pelo local E decidiram Ia abordar Ele Conter ele Durante a revista Foram encontradas 17 porções Da droga Com um homem Que foi conduzido De delegacia E ficou à disposição Da justiça Não é essa foto não Pode cortar Essa foto Que não é essa foto É de outro tráfico Mas como que pode O homem está lá Acho que ele De tanta droga Que estava no organismo Que estava com uma chave De fenda na mão E ameaçando a população Para você ver Como a droga Não vale nada A droga não presta Realmente Porque mexe Tanto com a cabeça Do caboclo O caboclo Ficou doidão Loucão Pegou uma chave De feira Começou a ameaçar A população Peraí A população Lógica A senhora A polícia militar Que foi lá Conseguiu lá Abordar o rapaz Conter ele E ele acabou Estou sendo conduzido Para a delegacia Mas isso mostra O quanto a droga Muito bem Muito bem E ainda falando Ele Foram encontrado As 13 porções E ele César A justiça Abordou o rapaz Segundo a polícia O homem Muitos Presos Fugir Só que agrava Outro de 49 anos O pessoal Acho que cansou De ficar na cadeia Mas aquele negócio Que eu acabei de falar Tudo que você faz Tem uma consequência Eles estão presos Não é de graça Estão presos Estão atrás das grades Estão pagando Por algum erro Na vida Que eles cometeram Agora Quer Sair no meio De uma pena E fugir Não sei o que Vai agravar Ainda mais A situação Mas eu achei Muito legal A agilidade Da polícia Em colocar Ambos Atrás das grades Vamos para mais um Rápido intervalo E já já Estamos de volta Com o terceiro E último bloco Do Duval Notícias E eu espero por você